Aposte com fé em nosso amor Cegamente louco e seduto Em todo momento acreditei Nem jamais pensei em outro amor Se acaso você não acreditar Faço qualquer coisa pra te convencer Tudo que mais quero é poder ficar com você E quando a gente se deseja Traz felicidade no olhar Sem contar que o meu coração Só festeja ao ver você chegar Te amo e não vou te deixar O nosso amor é te se invejar Te amo e não vou te deixar O nosso amor é te se invejar Aposte com fé em nosso amor Cegamente louco e seduto Em todo momento acreditei Nem jamais pensei em outro amor Se acaso você não acreditar Meu amor Faço qualquer coisa pra te convencer Meu amor Tudo que mais quero é poder ficar com você E quando a gente se deseja E quando a gente se deseja Traz felicidade no olhar Sem contar que o meu coração Só festeja ao ver você chegar Te amo e não vou te deixar Te amo e não vou te deixar Te amo e não vou te deixar O nosso amor é de se beijar Te dar o que não vou te deixar O nosso amor é de se beijar